Glória a Deus, Deus vai falar conosco nesta noite, a unção dele está neste lugar. Abre comigo Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo, na sua obra missionária de plantar igrejas, Paulo era um evangelista, amém? Então ele percorria as regiões plantando igrejas nas cidades e posteriormente a igreja de Cristo destacava oficiais para conduzir aquele rebanho. Paulo ficava um tempo ali até que a igreja se estruturasse, mas o chamado dele era evangelístico, ele era um evangelista, amém? E então ele se dirigia para outra cidade, deixava aquele grupo de irmãos aos cuidados de um outro líder. Assim foi Timóteo, assim foi Tito, amém? E alguns outros. E Efésios foi uma igreja com características especiais, porque cada igreja tinha as suas dificuldades, as suas lutas e tinha também as suas qualidades. Efésios, era uma igreja mais madura. Se você ler o livro de Efésios, você vai perceber que Paulo já trata mais de assuntos mais profundos, não tanto aquele leitinho espiritual. É em Efésios, por exemplo, que Paulo fala a respeito da batalha espiritual, de potestades, principados, da armadura de Deus. Então aquele era um povo mais calejado, eram crentes mais maduros, amém? E o público alvo de Efésios, dessa carta então, os Efésios, eram esse formato de crente, um crente mais experiente. Um crente que já conseguia comer um alimento mais sólido. Só para você se situar. E Paulo escreve a eles, nesse capítulo 1, e nos dá uma grande pérola a respeito de como deve ser uma igreja madura. Quais são as qualidades que uma igreja madura tem que ter? E esse é até o tema da nossa palavra. As qualidades de uma igreja madura. Amém? Lembrando que igrejas somos eu e você. Amém? Nós podemos ser aquele crente leitinho, aquele crente do jardim de infância. Ou nós podemos ser aquele crente maduro, aquele crente mais experiente, pronto para experimentar coisas mais profundas a respeito do Senhor. Pronto a travar batalhas mais duras, mas também a acolher vitórias mais legítimas. Eu quero ser esse tipo de crente madura. Que não se abala com qualquer coisinha. Que não tem medo das circunstâncias da vida. Eu e você, nós temos que ser esse tipo de crente. Esse tipo de igreja. Porque é essa igreja que implanta o reino de Deus. Perceba isso. Uma igreja que ainda não é madura. Ela ainda lida. Ela ainda trata de probleminhas internos. Ela ainda fica lidando com as coisinhas do dia a dia de igreja. De repente o irmão que não gostou do jeito que o outro irmão falou. Problemas pessoais. E a igreja ainda está tentando se erguer. Construir colunas. Para daí então partir para implantar o reino de Deus. E ter uma estratégia de evangelismo. Uma estratégia de reino que a gente fala. À medida que a igreja vai amadurecendo. Ela consegue expandir. E conquistar. E eu creio que é esse estágio que Deus quer para nós. Igreja Ágape. Deus tem colocado nas nossas mãos. Grandes oportunidades de implantar o reino de Deus. Deus tem aberto portas. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Mas esse id de Deus só vai acontecer. Se eu, se nós, se eu e você. Nos formos crentes maduros. Amém? Então vamos aqui rapidamente. Nesse tempo que a gente tem. Aprender um pouco. A respeito das qualidades. De uma igreja madura. Amém? Abre comigo no versículo 15. Por favor. Então estamos em Efésios 1. Versículo 15. Por essa razão. Desde que ouvi. Falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. E do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vós. Mencionando-os em minhas orações. Então, aqui a gente vê os pilares de uma igreja madura. Qual era a alegria que Paulo tinha? Ele ouviu falar que aquela igreja de Éfeso. Ao qual ele havia plantado no passado. Agora chegou notícias a ele. Que aquela era uma igreja de fé. E de amor. Essa é a base de uma igreja forte. Essa é a coluna de uma igreja madura. Esse é o chassi. De onde Deus constrói as coisas. Se uma igreja não tem fé. E não tem amor. Ela não se torna madura. E ela não implanta o reino de Deus. Se você e eu não somos um crente de fé. E um crente de amor. Nós não implantamos o reino de Deus. Simples assim. Eu sei que são fundamentos básicos. São fundamentos básicos da palavra de Deus. Fé e amor. É o princípio do cristianismo. Sim ou não? Claro. A fé nos desperta para nascer de novo. Fé no Filho de Deus. E o amor nos impulsiona a ter uma vida em comunidade. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que Jesus deixou. Mas o poder que existe nesses dois fundamentos é tremendo. O que um crente consegue fazer através da fé? Tudo é possível ao que crer. Uma igreja de fé. Ela avança sem parar. Independente do obstáculo que se levante. Porque tudo é possível para a igreja que crê. Se a igreja tem fé, ela não para. O inimigo se levanta, tenta destruir. Ela vai e atropela. O inimigo levanta portas, quer fechar a porta. Ela vai e arromba as portas do inferno. Porque ela é uma igreja de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu, para sermos crentes maduros, o chassi, a base, eu tenho que ser uma pessoa de fé. Não possam esmurecer na fé. E a nossa fé é testada. E ela pode ser aprovada ou reprovada. Todos os dias a nossa fé é testada. E ela pode ser aprovada ou reprovada. Deus nos dá exercícios de fé. Por isso que Ele permite que a igreja passe por dificuldades. Por isso que Ele permite que, às vezes, algumas coisas venham na sua vida e na minha vida. Ele está querendo me forjar. Ele está querendo que haja uma base forte para tudo que Ele vai construir. Mas Ele não vai construir nada se não existe a solidez da fé. De acreditar que Deus pode. Acreditar em quem Deus é. Acreditar no Filho de Deus. Acreditar no sacrifício da cruz. Aí a fé abre um leque para a gente. Nós poderíamos falar só de fé. Um mês inteiro de palavra. Mas o importante é nós irmos para casa sabendo disso. A base para que você seja um crente maduro e forte é, primeiramente, a fé. Tomou posse? Você tem que ser uma pessoa de fé. E não só fé. Tem que também ter. O que o versículo fala ali? Além da fé. Fiquei feliz desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram uns para com os outros. Esse é o nosso chamado. Amor. Ágape. A igreja de Cristo. A igreja é forte. A igreja é que ama. A igreja de Cristo. Forte. Madura. A igreja que tem amor. mas não é aquele amor bonzinho. Não é aquele amor paz e amor. É o amor que está disposto a fazer tudo pelo outro. É o amor que está disposto a se entregar pela causa. Abre comigo em 1 Coríntios 13 por favor vamos ver o que é o amor. A igreja de Cristo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não existe amor serei como bronze que soa ou como símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes se não tiver amor nada serei e eu queria parar nesse versículo aqui depois se você quiser reler porque eu creio que é um texto conhecido mas olha só ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor nada serei e aqui a gente pega um gancho com o que com o que Paulo estava falando a igreja tem que ter fé mas se não tiver amor não é igreja e meu irmão o inimigo trabalha querendo minar o amor nos nossos corações deixar a gente duro deixar a gente coração duro ovelha com lã toda bagunçada sabe quando o cachorro foge pro mato e volta cheio de carrapicho e a gente pode ser esse tipo de ovelha tudo com a nossa lã tudo bagunçada tem uma palavra que não me foge não sei que está toda emaranhada emaranhada por conta das situações da vida você e eu somos seres humanos a gente tem sentimento e as vezes a gente vai se decepcionando fora e dentro da igreja as vezes a gente achou que ia ser de um jeito e não dá certo as vezes a gente se dispõe com um ou outro porque nós somos homens falhos as vezes é a gente que falha as vezes é o outro que falha e isso vai querendo minar o nosso amor dentro da igreja e a gente começa a ficar indiferente ao mover de Deus ao chamado de Deus a gente já não ama mais o próximo como Jesus nos amou é só por amor que uma igreja vive e como vai o amor no seu coração pensa bem a primeira resposta não vai bem muito obrigado né a saúde vai bem obrigado o amor vai bem obrigado será porque o amor se manifesta através das nossas atitudes através das nossas atitudes no nosso ministério na nossa casa se lembre quando eu estou falando igreja não estou falando instituição não estou falando aquela igreja que tem uma inscrição estadual e que tem um um estatuto não estou falando de igreja nós a igreja verdadeira de Cristo é uma igreja de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus mas é uma igreja que ama porque mesmo que a gente tenha fé ao ponto de transportar montes se não houver o amor nada nós seremos vamos amar e não é um discurso né de bonitinho não meu irmão amar é a coisa mais difícil desse mundo mas a coisa mais poderosa desse mundo eu sempre falo isso porque Deus Todo-Poderoso o Deus que pode de todas as coisas quando ele quis mudar o cronômetro era o cronômetro da humanidade ele não agiu como Deus forte ele não agiu como Senhor dos Exércitos ele não agiu como Deus justo ele agiu como Deus que ama porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito ele quis mudar a história da humanidade e o que ele fez para isso exerceu amor por você e por mim quer mudar as circunstâncias ame talvez você esteja batendo na tecla querendo mudança meu irmão talvez esteja faltando amor talvez você já foi na força talvez você já foi no grito talvez você já foi na inteligência e não está dando certo vai na via do amor que vai dar certo vai no caminho do amor uma igreja que ama ninguém segura porque contra o amor não existem argumentos contra o amor não tem argumento você imagina aqueles homens que estavam apedrejando Estevão e eles tinham vários argumentos contra ele e ali ele orando por aqueles homens que estavam lançando pedra sobre eles imagina isso aqueles homens não tinham argumento eles só tinham ira no coração ele perdoando os seus assassinos igreja de Cristo vamos amar de verdade fazer a obra com zelo porque que a gente faz a obra com zelo porque a gente ama a Deus porque que a gente faz a obra com zelo porque nós amamos o próximo porque que a gente porque que os missionários vão entrando num barco ficam sete horas andando num barco pra ir pra Borba fora o avião e investem dinheiro do próprio bolso porque amam porque nós saímos da nossa casa podíamos estar lá assistindo nossa TV poderíamos estar fazendo tantas outras coisas porque que eu venho até a casa de Deus pra aprender mais da Bíblia porque eu preciso aprender como amar as pessoas melhor eu ainda não amo do jeito que Jesus ama então eu tenho que aprender a amar você ama do jeito que Jesus ama ainda não então eu ainda tenho muito aprender a respeito de amor eu tenho muito que aprender como é que esse negócio amar amém e o texto continua vamos ver o versículo 17 peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria revelação no pleno conhecimento dele e aqui vem outras três ingredientes pra uma igreja madura uma igreja forte dá uma olhada aí analisa vem comigo nessa não sei se você percebe né meu irmão eu gosto de o jeito que Deus me usa pra ministrar a palavra é assim nas entrelinhas achando o significado de cada palavra eu já tentei ministrar a palavra de outro jeito mas é pra isso que Deus me chamou amém e aqui cada palavra tem um sentido a igreja de Cristo ela tem que ter sabedoria revelação e conhecimento parece tudo a mesma coisa mas não é sabedoria revelação e conhecimento glória a Deus e a igreja de Cristo você no seu dia a dia você tem que exercer essas três coisas sabedoria revelação e conhecimento sabedoria o que que é uma o que que é uma pessoa sábia às vezes a pessoa nem é tão inteligente nos padrões humanos às vezes ela nem tem tanto estudo às vezes ela nem tem tanto conhecimento mas ela é sábia a sabedoria nós poderíamos dizer do ponto de vista bíblico que é atitudes e palavras assertivas sabedoria é você fazer a coisa certa no momento certo do jeito certo isso é sabedoria sabedoria é no dia a dia sabedoria é uma conduta correta sabedoria é um conhecimento de causa aplicado por experiência por vivência eu vivo com Cristo eu tenho uma caminhada com Cristo eu já estou com ele há muito tempo então eu já tenho até o cheirinho dele na minha roupa o bom perfume de Cristo está em mim então quando eu preciso agir eu ajo em sabedoria porque eu já tenho horas de voo com o pai isso é sabedoria se alguém quer sabedoria peça a Deus ao pai das luzes e ele te dá sabedoria é o jeito de agir correto é a palavra certa na hora certa e quantas vezes nós igreja de Cristo falhamos com esse quesito sabedoria a gente não tem sabedoria fala a coisa errada na hora errada não é age de maneira impulsiva e a gente erra em não ter sabedoria e a gente paga o preço por não ter sabedoria mas a igreja de Cristo madura ela é sábia tenha isso como meta na sua vida meu irmão mas não é só sabedoria fala aí também que tem revelação revelação é alcançar algo que está oculto revelação é você buscar nos tesouros de Deus algo que ninguém conhece que você ainda não sabe e de repente Deus vem e te mostra te revela sabedoria é aquela notícia fresquinha de última hora não perdão revelação revelação é a notícia fresquinha de última hora que o Pai te dá que o Espírito Santo conta pra você revelação uma igreja sem revelação ela não fica no time de Deus porque entenda uma igreja ela começa a se construir através da palavra de Deus e a palavra de Deus é perfeita não é a palavra de Deus tem tudo aqui que eu preciso como igreja de Cristo está tudo aqui mas isso precisa me ser revelado não é eu ficar lendo só a Bíblia aqui eu posso ler a Bíblia inteira se não existir a revelação do Espírito Santo algo que venha a ser aplicado na minha vida eu estou estagnado eu estou parado porque a letra mata uma igreja que não tem a revelação do Espírito Santo ela se torna burocrática ela se torna religiosa ela se torna morosa devagar lenta mas quando existe a revelação do Espírito Santo a igreja se torna dinâmica as coisas começam a acontecer e existe as engrenagens começam a rodar numa velocidade maior se você quer que a sua vida comece a andar num ritmo maior meu irmão talvez esteja faltando revelação do Espírito Santo na sua vida talvez você até seja uma pessoa sábia mas a igreja de Cristo madura não é só sábia ela também é uma igreja que tem revelação através do Espírito Santo nós não podemos apagar o Espírito e também por último fala sabedoria revelação e conhecimento é é é fundamental para uma igreja de Cristo madura que ela tenha conhecimento a respeito da palavra de Deus porque porque se uma igreja só se inspira na revelação ela corre o risco de ser enganada por um vento de doutrina ela corre o risco de ouvir algo e achar que é de Deus e não é de Deus então se ela tem conhecimento da forma como Deus age do caráter de Deus da forma como Deus fala dos princípios elementares da palavra de Deus então ela pega aquela revelação do Espírito Santo passa pelo filtro do conhecimento da Bíblia então ela pode agir em sabedoria e tem muitos crentes que só querem ter revelação e se perdem na caminhada com Cristo tem muito crente que acha que Deus falou e Deus não falou tem muito crente que se motiva e investe tempo quer que as pessoas também vão naquela naquela dita revelação que ele teve mas muitas vezes aquela revelação não é amparada pela palavra de Deus não testifica com a palavra de Deus e como ela não testifica com a palavra de Deus ela não prospera do mesmo modo tem muito crente que não busca a revelação de Deus quer só o conhecimento de Deus eu ouvi falar que Deus faz eu ouvi falar que Jesus é um Jesus de milagre eu ouvi falar que Deus abriu o mar vermelho então ele se torna um legalista ele sabe tudo mas ele não tem vivência e se torna um religioso e nós temos que procurar o equilíbrio de Deus na nossa vida entre a revelação e o conhecimento para então agir em sabedoria está tomando posse uns buscam revelação outros buscam o conhecimento Jesus é loucura né uns buscam o poder de Deus outros buscam o conhecimento sabedoria de Deus mas Jesus é loucura para os que buscam sabedoria e é fraqueza para os que buscam poder porque ele morreu na cruz sendo fraco mas ele se levantou em fortaleza e sabedoria de Deus vamos continuar versículo 18 oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força aleluia então ele ora a oração de Paulo era para que os olhos daqueles crentes sejam fossem iluminados para que eles pudessem conhecer a esperança para a qual Deus os havia chamado qual era a expectativa de Deus quando chamou aquele povo vamos entender isso isso é tremendo existe um livro benção que é vida com propósito uma vida com propósito se não me engano quem já leu esse livro eu lembro que teve uma época na nossa igreja que muitos leram tremendo aquele livro falou muito comigo a respeito de qual é a esperança para a qual Deus me chamou Deus não te chamou apenas para ser salvo amém também para isso mas Deus me chamou para muito mais que isso e Deus te chamou para muito mais que isso quando a gente fala Deus tem um chamado na sua vida às vezes até um jargão de crente né olha Deus tem um chamado na sua vida essa é uma verdade a esperança para a qual ele te chamou qual é a expectativa de Deus quando ele foi lá tirar você da vida que você levava investir tempo recursos espirituais para te arrancar do reino das trevas e trazer para o reino do filho do seu amor por que que ele fez isso existe uma expectativa no coração de Deus para comigo ele olha para mim e fala eu chamei o Marcelo e eu espero um tipo de atitude da parte dele Deus te chamou e ele tem uma expectativa para com esse chamado e a grande pergunta que ecoa é será que eu estou correspondendo com essa expectativa de Deus Deus não quer que eu seja apenas um crente que venha sente nessa cadeira a minha vida inteira morra e vá para o céu esse é o plano básico é o plano conforto é o conforto né eu venho recebo todo domingo a palavra Deus usa a vida de alguém e aí eu sou abençoado tento ter uma vida íntegra e vou para minha casa e vivo a minha vida daqui a alguns anos eu vou para a glória é bom é lícito é lícito mas eu quero te dizer que Deus te chamou para muito mais do que isso altas aventuras nas asas do espírito Deus tem um propósito para a sua vida Deus te deu talentos Deus te deu oportunidades Deus te colocou num círculo de amizade Deus te deu com certas condições que nenhuma outra pessoa aqui nessa nessa noite tem já parou para pensar nisso? o seu RG espiritual é único você tem uma digital espiritual única a qual Deus quer usar para abrir portas sabe quando você põe a digital lá para abrir uma porta a sua digital é única e é só ela que vai abrir determinadas portas não negue o chamado de Deus porque ele tem uma expectativa para com você ele não só tem uma expectativa que continua falando eu oro para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos meu irmão aqui é tremendo existem riquezas e uma herança preparada para você e para mim é isso que está falando aqui existe um pacote de bênçãos reservadas para você que é santo é isso que está falando aí e Paulo está falando como eu quero que vocês entendam isso que existe riquezas da gloriosa herança que ele tem para com vocês é um é um grande mistério da graça mas tudo que a gente precisa já foi conquistado em Cristo na cruz não é algo que precisa ser conquistado entenda isso tudo que você precisar um dia na sua vida qualquer problema a qual você for recorrer a Deus a solução para esse problema já foi conquistado em Cristo na cruz é como se esse presente ao qual você precisa já estivesse no estoque para você nós só precisamos acessá-los mas já estão reservados para mim para você e a palavra ainda fala que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no seu coração e no meu o que Deus tem preparado para mim e para você já está lá já está guardado para mim eu só preciso acessar eu acesso através da fé eu acesso através da santidade mas já estão reservadas existe uma herança para você isso faz parte das boas novas não é só salvação existe uma herança guardada para você imagine se chegasse uma notícia lá na sua casa uma casa uma carta do governo falando que existe um valor uma grande quantia reservada para você é só você ir lá e sacar que era uma herança de um parente seu distante glória a Deus já pensou isso acontece mas muito mais que o ouro que se deteriora existe uma herança espiritual guardada para mim e para você que passa pelas bênçãos da prosperidade financeira também mas elas vão muito além do que isso igreja de Cristo estou falando de igreja madura a igreja madura ela sabe que se ela precisar já tem algo guardado para ela lá se chegar a visita tem algo na dispensa para eu servir se precisar de carona tem gasolina no tanque para eu dar carona o que for preciso a igreja já tem acesso a isso e ainda conclui esse versículo falando o que versículo 19 e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da poderosa força a igreja de Cristo madura ela sabe qual é a grandeza do Deus ao qual ela serve qual é a grandeza do seu Deus pensa nisso qual é o tamanho do Deus ao qual a gente serve aí a gente pode olhar para o Velho Testamento e enxergar um Deus que tirou o povo do Egito com mão forte através de pragas sinais e maravilhas acampoiou aquele povo no deserto abriu o mar vermelho e você tem que crer nisso porque se nós não cremos quem vai crer não é historinha isso aqui não é uma fábula é um Deus que venceu batalhas é um Deus que conquistou reinos pela fé é um Deus que ressuscitou mortos que curou pessoas esse é o meu Deus esse é o seu Deus quão grande é o meu Deus e o seu Deus e a igreja madura ela sabe o tamanho do Deus que ela serve então o inimigo se levanta ela fala vou chamar meu pai eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo não é um Deus pequeno não é um Deus que se derrota não é um Deus que se acovarda o meu Deus é um Deus grande poderoso aleluia e o 20 continua aguenta aí só mais um pouquinho a gente já está concluindo este poder ele exerceu em quem? em quem? em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo de toda autoridade de todo poder de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nessa era mas também naquela que há de vir aleluia a igreja de Cristo sabe que ao nome de Jesus todo joelho se dobra entenda isso quando a gente vai implantar o reino de Deus quando a gente vai numa obra missionária quando a gente vai pra uma cidade dessas que Deus nos leva meu irmão ao nome de Jesus toda autoridade lá vai ter que se dobrar é claro que existe uma história é claro que existe um contexto é claro que essa vitória tem que ser gerada mas a igreja de Cristo tem consciência eu estou indo pra lá eu vou viver lutas a gente vai bater de frente com principais e potestades mas no final quando soar o gongo do último round Jesus será campeão e isso na nossa vida também estou indo pra lá eu sei que o inimigo vai se levantar ei mas ao nome do meu Jesus toda autoridade se dobra ao nome do meu Jesus todo poder está abaixo de Jesus primeiro Jesus depois Jesus em terceiro Jesus em quarto Jesus em quinto Jesus talvez lá em último outro poder outro principal outra potestade é assim que é tudo que a gente falou até agora canaliza em uma pessoa Jesus em um nome Jesus e a esse nome o inferno treme como a gente cantou aqui em teu nome o inferno treme lembra quando Jesus chegava nos lugares os demônios já se manifestavam com medo demônios eu me lembro daquele gadareno que ficava no cemitério lembra e nem correntes o prendiam você imagina meu irmão tamanha força daquele homem a ponto de romper o ferro imagina uma corrente presa na sua mão como que coisa das trevas mesmo né e puxar e quebrar e todo mundo tinha medo daquele demônio quando Jesus chega Jesus não precisa falar nada o demônio começa a ter medo de Jesus Jesus que temos nós contigo por favor não me expulsa daqui dessa região e o demônio de joelhos diante de Jesus aquele demônio ao qual todo mundo tinha medo ao nome de Jesus qualquer tipo de potestade principado se rende aleluia essa é uma igreja madura que tem esses tipos de conhecimento e o 22 é tremendo depois você lê com calma meu irmão esse capítulo com essa visão de igreja madura Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância e aqui é tremendo tudo isso Deus fez para quem? para a igreja é muito amor ele preparou tudo isso para você e para mim e aqui ainda fala a igreja é o corpo de Cristo e é a plenitude daquele que enche todas as coisas e aqui vem o chamado para nós igreja plenitude quando alguma coisa se tornou plena ela se tornou acabada sabe quando você vai enchendo um copo ele ainda não está cheio falta um pouquinho um pouquinho mais até que ele fique totalmente cheio então ali houve uma plenitude concluiu acabou se tornou cheio a obra de Cristo ainda não acabou é necessário que ela cabe essa obra vai acabar essa obra de Cristo vai chegar na plenitude através da igreja por isso que a igreja é a plenitude de Cristo nós estamos aqui para fechar a conta nós estamos aqui para lutar até o final como se o finalzinho Jesus passou o bastão para nós igreja de Cristo vai corre os últimos dez metros igreja eu já fiz tudo para vocês tudo que vocês precisarem nesse último trajeto eu vou dar para vocês mas vão corram falta algo ainda Jesus tem que voltar e ele vai voltar e ele nos deixou essa oportunidade de finalizar a obra que ele começou sabe qual é a igreja que vai testemunhar a volta de Cristo o mesmo tipo de igreja que viu quando ele estava aqui na terra igual a igreja primitiva uma igreja madura que estava pronta a implantar o reino de Deus que não ficava perdida nos seus probleminhas pequenos e corriqueiro era uma igreja que tinha fé era uma igreja que exercia sabedoria que tinha conhecimento das coisas de Deus era uma igreja que tinha revelação do Espírito Santo que conhecia quem era em Cristo e conhecia o Deus ao qual servia gostaria de estar chamando o ministério de louvor amém você é a igreja de Cristo nesses dias Paulo já passou Pedro já passou Tiago todos os discípulos já se foram somos nós agora é a nossa vez essa responsabilidade é nossa vamos ser igreja firme vamos ser igreja madura se coloque de pé na presença do Senhor aqui nessa noite amém por favor vou estar lendo só o último versículo com você que está se você não quiser abrir mas medita nele amém Efésios 3 Paulo falando embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos me foi concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas a intenção dessa graça era que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus igreja era um plano que já estava guardado na manga de Deus há muito tempo é isso que está falando aqui Deus já tinha esse plano de um dia existir a igreja e ele foi revelado aos poderes imprincipados e potestades através de Jesus quando Jesus veio, morreu e ressuscitou então ele inaugura a igreja de Cristo ali então algo inédito acontece porque até então o inimigo lutava contra o povo de Israel só mas agora ele está batendo de frente contra a igreja de Cristo mas a igreja de Cristo ela tem armas ela possui todo esse leque de oportunidades para lutar contra o inimigo a igreja de Cristo sabe se defender ela tem como se defender porque ela está nas mãos do Altíssimo por isso que a gente pode implantar o reino de Deus o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus né o povo de Israel é o filho da promessa nós somos os filhos adotados mas a igreja de Cristo tem uma autoridade de implantar o reino de Deus na terra a igreja de Cristo tem uma missão nós temos tudo o que nós precisamos para finalizar a obra de Jesus e é tempo de nós nos levantarmos como uma igreja madura para implantar esse reino de Deus eu quero ser esse tipo de igreja de Deus Legenda por Sônia Ruberti